Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro lá do blog de RPG Nitro Dungeon trazendo algumas sugestões, dicas para você melhorar o seu jogo e para a gente continuar jogando RPG e divertindo a beça Hoje eu queria falar um pouquinho sobre personagens do mestre os PDMs ou os NPCs, Non-Player Characters os personagens que não são os personagens dos jogadores Como é que a gente lida com isso? Como é que o mestre pode lidar com isso? Eu vou explicar aqui um pouquinho como é que eu faço Então, antes de cada sessão, eu gosto de mestrar por cenas Então, eu crio cenas, cenas genéricas, chegam os vilões, cena 3 grande complicação no palácio do fulano de tal Eu gosto de mestrar por cenas e em cada cena eu faço uma lista de NPCs eu faço uma lista sempre maior do que os NPCs que eu posso usar E como é que é essa lista? Eu simplesmente coloco o nome da pessoa, um pouquinho de descrição do que é e algum tipo de motivação Ah, ele tem interesse em conhecer os jogadores, tem interesse em alguma coisa assim Eu gosto de fazer isso porque na hora do jogo, na hora da interpretação que você está lá improvisando e lidando com o que os jogadores estão trazendo para o jogo você pode utilizar esses PDMs, esses personagens do mestre e adaptar para a situação Então, a dica é essa, você fazer uma lista, uma lista maior do que você vai utilizar de PDMs com alguma coisa Eu costumo também botar o nome do PDM, por exemplo, Alastor Um mago bebum que anda nas ruas de Sêmbia e importunando as pessoas Então eu faço uma lista desses personagens pitorescos Quando eles vão andar nas ruas de Selgaunt, da capital de Sêmbia Quando eles estão andando nas ruas, eles encontram com o Alastor e mexem com um dos jogadores E por aí vai, né? Então eu gosto de fazer essa lista, eu tenho sempre em mãos na hora do jogo para poder ir utilizando Ah, então, ligando PDMs às cenas, isso pode te ajudar a facilitar a lidar com PDMs com personagens do mestre durante o jogo, né? Tirando aqueles que são os principais, os vilões, o grande capanga Uma outra coisa que eu costumo fazer também, quando eu preparo monstros Falando mais de D&D, né? Quando eu preparo monstros ou uma equipe, uma trupe de mercenários Eu coloco o nomezinho, pelo menos o nomezinho deles Para na hora do jogo, quando está tendo o combate Ou então quando eles estão interagindo Normalmente meus jogadores gostam de chegar e falar assim Ah, como é que chama esse cara? Aí eu já tenho lá o nomezinho preparadinho para colocar Também gosto de adaptar, às vezes na hora que eu faço a lista de PDMs Eu tive alguma ideia, mas na hora do jogo, no fluxo ali Do que está acontecendo no jogo Você fala, olha esse cara aqui podia ser um pouquinho diferente E aí você adapta, né? Uma coisa legal para o mestre prazer é o mapa de relações Que é o mapa, né? Isso naqueles livros da White Wolf, Escola Véia, né? Do Vampire, Lobisomem e tudo Tem muitas vezes nas aventuras, tem aquele mapa, né? O que que... Você coloca vários nomes, assim, espalhados E coloca uma setinha do que que o determinado PDM sente Ou se é afiliado em relação a outro Então esse mapa de relações é bem legal Deixar bem fluido O mais importante é o que acontece na sessão E você criar PDMs ali dos jogadores Do que está acontecendo e estabelecendo as relações Uma outra dica é deixar os jogadores criarem os PDMs para vocês Muitas vezes eles entram em uma taverna Eu falo assim, olha, o que que vocês estão vendo ali? Ah, tem um garçom que é um anão de uma perna só E ele vem pulando em direção a sua mesa Eu deixo os jogadores mesmo criarem E aí eu pego a criação deles, dou vida E faço a interação com os jogadores, né? E pra terminar, essas sugestões, essas dicas, né? Que são dicas pra mim também Eu também aprendo muito quando vou fazendo isso pro blog, né? É premiar as relações Premiar todas as vezes que os jogadores estabelecerem relações com os seus PDMs Seja relação de amizade, seja um antagonismo, alguma coisa Você premiar de alguma forma, né? Você pode premiar com o GSP Ou pode premiar também com pontos de ação Pontos heróicos, bons narrativos Que eles possam utilizar na própria sessão Ok? Quanto mais relações e interações eles tiverem com os personagens do mestre Mais roleplay, mais representação vai ter no jogo Ok? Então é isso aí por hoje Então essas são as dicas sobre PDM Né? E aguardo todo mundo lá no blog Nitro Dungeon RPG Blog Ok? E até a próxima, pessoal! Tchau!